Ai os músicos, brilho do céu da pátria nesse instante Se o melhor é sua igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, oh liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Orado é amado, então na prada, salve, salve A ilusão intenso, o raio vívido, de amor e de esperança a terra desce Em teu formoso, o céu e o sonho vívido, a imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza, espera, esporte, pavido, colosso Se o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada Entre outras mil espor, Brasil, oh pátria amada Nos rios desse sol esmã, em rio, pátria amada, Brasil A ilusão intenso, o raio vívido, a som do mar, a luz do céu profundo Por curas ao Brasil, florão da América Iluminado o sol do novo mundo Onde a terra, a mais carida Teus olhos e os lindos cantos tem mais flores Com os mortes, tem mais vida Nossa vida em desejo, mais amores Oh pátria amada, só a graça, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo Oh labro que os tentas estrelado E diga o verde louro desta fórmula Paz no futuro e glória no passado Mas é que da justiça clava pode Era seu filho, teu não foge a luna Ninguém me sente agora A própria morte, terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, oh pátria amada Nos rios desse sol esmã, em rio, pátria amada, Brasil